Se você é fã de Harry Potter, você não pode perder o vídeo de hoje, pois vamos falar de Voldemort, a origem do herdeiro. Olá, todo mundo do mundo! Se você, assim como eu, é fã, mas muito fã da saga Harry Potter, de todo aquele universo, também estava muito carente e sentindo muita falta das histórias. Mas essa nossa espera acabou, porque apesar de ter saído em 2016 o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, pra mim não é a mesma coisa. E ter tido a oportunidade de poder assistir de novo um pouquinho da história do Voldemort, pra mim, deixou muito animada. Então vamos lá, dia 13 de janeiro foi liberado aqui no YouTube, aqui mesmo, a versão de fãs do filme do Voldemort. Nesse filme eles contam um pouquinho ali da passagem pra idade adulta do Voldemort e por que ele se tornou esse bruxo tão mal, né? Porque segundo esses fãs que criaram esse roteiro, ficavam alguns buracos, assim, né? De por que ele tinha ido pra esse lado do mal. Segundo eles, nos livros até tinha algumas coisas meio soltas, mas nada muito definido. Então eles resolveram dar a visão deles e criaram esse filme. O filme demorou pra sair porque é um projeto já mais antigo, só que a Warner bloqueou total, não queria deixar eles soltarem por conta dos direitos autorais. Aí eles acabaram ali negociando até que chegaram a um acordo e finalmente eles conseguiram liberar esse filme, mesmo sendo sem fins lucrativos. O foco dessa história é a busca do Tom pelos objetos perdidos dos fundadores de Hogwarts que depois vem a se tornar os talismãs da morte que o Harry Potter destrói nos filmes oficiais. Então as histórias estão muito mais do que interligadas. Bom, vamos lá. Muita gente reclamou da voz da dublagem, né, que foi feita no filme. Realmente é uma coisa bem estranha. Eu também estranhei bastante assistindo. E depois que eu fui ver que é porque o filme todo é uma produção italiana. E aí pra que o filme pudesse ser feito em inglês, né, pra que a maior parte das pessoas pudesse entender, eles acabaram utilizando a técnica de voiceover. E por isso que as pessoas percebem que existe alguma coisa ali diferente. Também me incomodou, pra falar bem a verdade. Eu achei uma super produção, achei que foi super bem feito. Acho que a Warner deve ter dado uma forcinha nisso. Acho que os efeitos, é, porque tem muitas disputas ali de varinhas, né, que eles, que aparecem no filme. E eu achei super bem feito. Os efeitos são bem feitos. A fotografia do filme tá bem bonita. Então eu acho que por ter sido uma produção de fãs, de fãs pra fã, eu achei que ficou super bem feito, bem profissional. E se você é fã de Harry Potter e se animou pra assistir também, vou deixar aqui embaixo o link pra você assistir o filme. E pode se animar que esse ano tem muito Harry Potter por aí. Em novembro tem a estreia do segundo Animais Fantásticos. E também vai ter um joguinho pra dispositivos móveis do Harry Potter no estilo Pokémon. Então se você gosta, fica ligadinho que em breve você vai ter muito Harry Potter na sua vida nesse ano. Não passado, não futuro. Eu espero sinceramente que essa iniciativa de ter feito esse filme anime outros fãs que busquem histórias perdidas aí nessa saga da J.K. Brolin. e façam outros filmes, outros projetos como esse. Porque a gente que é super fã do Harry Potter vai adorar descobrir novos pedacinhos aí dessa história. E é sempre legal, né? Porque como é fã escrevendo, tem sempre alguma coisa que a gente gostaria de ver mesmo que eles acabam criando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo se você gostou. Compartilha com seus amigos que são fãs de Harry Potter também. A gente se vê no próximo vídeo, porque tá rolando dele todo dia no mês de janeiro. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.